Estamos de volta com Falando Nisso nessa segunda-feira, dando dicas de saúde pra você. Você pode tirar todas as suas dúvidas sobre vacina contra a gripe. Aliás, a gente recebeu no outro bloco um SMS de uma pessoa perguntando Ah, é verdade que quando toma vacina fica resfriado. Bom, a gente já viu que é mito. Mas e com relação a efeito colateral, existe algum, doutor? É raro, muito raro efeito colateral. Não sei uma pessoa que tem alguma alergia, tipo assim, choque anafilático, algum componente. Mas nada sério. Que eu nunca vi. Mas a gente sabe que está relatado na literatura. Agora, os cuidados que as pessoas devem ter, as pessoas que vão tomar vacina da campanha nacional contra a gripe, quais os cuidados que elas devem observar? Porque não é chegar lá e tomar picadinha e ir embora não, né? É, é levar a carteira, ver se está com as outras vacinas em dia, que nessa época o governo aproveita para atualizar, somente do idoso que vem a vacina da pneumonia muitas vezes. E se essa pessoa está debilitada nesse dia por alguma doença, seria bom não ir, deixar para um outro dia. Mas o armazenamento do produto. Isso, agora o cuidado da vacina, isso do transporte, né? Então, a vacina, ela sempre tem que ser conservada entre 2 e 8 graus. Uma vacina que passou muito tempo fora desse espaço de temperatura, uma vacina que não vai ter o mesmo efeito e uma que foi bem conservada. Por isso, toda empresa que for vacinar uma vacina, olha, vê se eles têm termômetro. Se você for numa clínica de vacina, você pode olhar, na minha vocês podem olhar e ver como que está funcionando. Tem que ter um gerador. É, nós somos lá conferiantes, o doutor Paulo está aqui, né? Tem que estar na temperatura ideal, senão o efeito não é o mesmo. Não é, você pode estragar a vacina, não só para a gripe, como outras também. Tem mais perguntas para o doutor Paulo, por SMS. Aliás, você de casa também pode mandar perguntinha por Torpedo, vamos lá. Tenho 55 anos, posso tomar a vacina? Onde é a Goreste de Itaubatela? Deve, né doutor? Não só pode, como deve, né? Se ela estiver dentro da faixa que o governo vai vacinar, eu acho que 55 eles vão. Já, aham. Se não nas clínicas particulares, que já começou a campanha há mais de 10 dias. Então, por isso que a gente está falando, eu particularmente acho que o governo federal, o Ministério da Saúde está muito atrasado, porque o vírus já está rodando por aí voando faz tempo e vai começar só dia 25 de abril, né? Exatamente. A campanha nacional de vacinação. Dia 30 de abril é considerado dia D de combate, se eu não me engano, né? Se eu não estou a enganar. Então, todos esses cuidados que o doutor Paulo falou são essenciais. Os idosos que não têm como sair de casa antes do ligband, como é que eles podem fazer? Isso. A minha empresa, né, vai fazer vacina em domicílio para grupos, né? Então, um grupo de idosos de mais de 10 pessoas, a gente se dispõe, entrando em contato conosco, para a gente poder fazer essas vacinas. E ressaltando que idosos e crianças são grupos que devem mesmo tomar vacina, não é? São grupos fatores de risco. É o grupo que tem o maior risco. É a criança e o idoso. Deixa o medo de lá, daqui a pouco eu vou tomar uma picadinha. Ah, não dói nada, gente. Já tomei. É super tranquilo. Mas agora, Sol, eu sei que a gente vai dar uma dica muito bacana para o pessoal de casa, né? Pois é, você não vai ficar gripado. É muito legal, gente. Você não vai perder. Olha só essa dica da Sol. Pois é, aquela dica para você que sonha. Teu pai, né, Nená? Sonha em ter aquela piscina em casa. Linda, cinematográfica. A gente vai falar das piscinas ouro preto e dos aquecedores de piscinas ouro preto, que são conhecidos tecnicamente como trocadores de calor, principalmente nessa época do frio. Desenvolvidos dentro da mais alta tecnologia. Atende aí 100% das necessidades no mercado. Super silenciosos. Facílima instalação. Aí tem no seu sistema sensores, que permitem um funcionamento totalmente automatizado. Sem trabalho nenhum para você. Estrutura moldada em aço, galvanizado, pintura eletrostática que não estraga, garante maior durabilidade, preserva o conforto da sua família e também da sua piscina, mesmo, como eu falei, com o tempo frio. Aquecedores de piscinas ouro preto. Pode, Nená? Você pode pedir para o seu papai. Nossa, gente. Eu quero uma piscina para o meu papai. E elas são lindas. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Bom, a gente vai voltar a falar sobre vacinação contra a gripe. Daqui a pouquinho a Sol vai tomar a vacina dela. Agora, doutora, eu queria saber por que idosos e crianças são grupos de risco. Porque a criança, ela não tem uma imunidade ainda formada, né? Então, a gripe numa criança, estou falando criança de qualquer idade, tá? Essa gripe pode vir mais forte, pelo próprio vírus mesmo. E essa vacina previne também a pneumonia, por exemplo? Não, ela dificulta. Ela dificulta, porque uma pessoa com gripe, ela é uma porta de entrada... Pode evoluir, né? Para uma gripe, para uma pneumonia, ela evolui. Aí fica aquela pergunta, né? Pergunta dos leigos aqui, pobres, mortais, para os médicos. Uma criança de seis meses. O senhor disse que a partir dos seis meses de idade, a criança já pode, o bebê, já pode tomar a vacina contra a gripe, as duas. Tanto sazonal contra H1N1. A dosagem é a mesma? Não interfere em nada? Para criança até três anos, a dosagem é metade da de adulta, praticamente. Acima de três anos, é uma dosagem igual para todos. Depende da marca, estou falando dessa que eu uso. Tem uma aqui que vai chegar uma agulhinha nova, né? Isso, isso é uma novidade em termos de vacina, que é a vacina dérmica, uma vacina com microagulha. Então, essa vacina, qual que é a vantagem? Ela é, a eficácia é igual, mas a quantidade é pequena, é uma tecnologia nova, né? Então, a agulha vai passar desse tamanhinho da torreia e foi para essa daqui? É três milímetros. Olha que maravilha. Eu tenho uma aqui para te mostrar, uma de... Ah, tem aqui? Eu tenho uma vacina para te mostrar como que é. Enquanto a sua alpega, doutora, a medicação da vacina desse ano é exatamente a mesma do ano passado? É a mesma. A única novidade que tem, né, é essa vacina que é a dérmica. Ah, ok, que é essa aí. Quer dizer, se você tem medo de agulha, feito o Felipe, o Serginho e todos os homens do mundo... Então, seria assim, ó. Isso daqui eu vou fazer uma demonstração como se fosse uma pele. Tá. Então, não sei se... Dá, dá para pegar. Dá para pegar, doutora. Então, seria assim, ó. Mais ou menos é só o tamanho da agulha. Nossa. Né? Como que é aqui, ó. Tem que pegar um... Tá bom. Não dá para enxergar. Então, é uma vacina que seria feita assim, ó, para mostrar, né? Qual que é a outra vantagem de eu mostrar dessa... Gente, já não é nada, né? É a proteção, né? Ou seja, não é nada. É bem pequenininho. O outro é... O outro é a agulhona que entra. Esse daí é só um... Tchuc. Uma picadinha mesmo. Não tem mais nada. Só isso. Olha só. Não dá nem para ver. Dá menos que furar a orelha. Essa já existe esse ano? Já está disponível esse ano? Já deve chegar daqui a uma semana. Ah. Olha que interessante. Não vai ter muita diferença de valor de uma para a outra. Então, aí fica... E o nome dessa é? Idiflu. Idiflu. É uma vacina excelente. Eu ouvi para a produção colocar aqui os contatos, doutor Paulo, porque me interessou muito essa questão dos grupos. Muito legal. Porque, às vezes, você tem um bairro, você tem uma turma de idosos, aquela turminha amiga, sabe? Minha mãe tem uns 10 mais. A mais nova é minha mãe com 81 anos. Imagina a mais velha. Então, você pega esse grupo, de repente, e toma a vacina em grupo. Aí, vocês vão até a casa da pessoa, é isso? Exato. É, depende da disponibilidade nossa, né? Que agora a agenda nossa está bem ocupada, né? Se você tem ideia, nós já estamos em contato para vacinar quase que 10 mil pessoas já contratadas. E isso é muito bom, né? Saber que as pessoas têm essa preocupação com a imunização. Inclusive, empresas, indústrias, escolas que nos chamam para vacinar. Então, é tudo de acordo. Quanto mais pessoas para vacinar, menor cai o custo dessa vacina para essa população. Olha que legal. Não só para a gripe, como outras. Muitas vezes, a pessoa chega a época de catapora e fala, ó, vamos fazer uma vacina da varicela. Ó, eu quero fazer a de pneumonia, eu quero a de meningite. Ou alguém que vai viajar para um país que tem tifo, precisa de uma vacina específica, febre amarela. Grupo de excursão, né? Então, é ótimo. Então, para a escola, para os bairros, né? E outra coisa, 24 horas por dia. Ó, é interessante. Então, o tio não fecha. Se alguém for 3 horas amanhã fazer qualquer vacina, ela está lá disposta para fazer. Não tem desculpa de falar, não tenho tempo. Não tem desculpa. Eu não tenho tempo, mas vai ser aqui. Não tem desculpa. Eu já tomei a minha vacina. A Lucy. Eu já falei com o doutor. Mas agora é hora dela tomar. E vocês vão ver que não dói nada. Não é, Sol? Tá com medo, Sol, de tomar vacina? Não, não tem medo, não. A Lucy. Tenho certeza que não vai doer, porque a minha não doeu nada. Não dói, então. E o custo-benefício, ó, é gigantesco, gente. Todo mundo tem que se imunizar. É uma coisa legal que você falou, porque às vezes, eu vou levantar aqui a manguinha, tá bom? Você quer nesse braço ou nesse braço? Você usa menos. Porque eu uso menos ou é esquerdo? É muito legal, porque assim, com a vacina, você evita, além dos problemas sérios que o doutor Paulo falou, de pneumonia, de infecções recorrentes aí da gripe, eu vou tomar uma vacininha. O que você evita? Gastar dinheiro, cabeção, entendeu? Porque fica gastando dinheiro com remédio, né, doutor Paulo? Com certeza. Não é? É um custo-benefício fantástico. Olha o bracinho aqui, vou tomar uma injeção, vacina ao vivo. Oi! Não dói! Não dói nada, gente. Não dói, Pedro Mariano. Não dói. Dói menos que a vitória do São Paulo sobre o Corinthians ontem na minha vida, viu? E que vitória, hein? E que passagem. Pronto aí. Isso daqui vai me prevenir durante quanto tempo, doutor Paulo? Obrigada, viu, Lucy? Oi! Obrigada, linda. Um aninho, livre do resfriando. Um ano eu estou livre de gripe na minha vida. Por esse tipo de vírus. Se aparecer um quarto vírus diferente, ninguém está protegido. Tanto assim que existe uma rede mundial de cinco grandes laboratórios, né, dois americanos, um inglês, um australiano e um japonês. E mais 130 que eles fazem o rastreamento mensal no mundo todo dos vírus que estão circulando, principalmente de gripe, para oferecer para a indústria farmacêutica qual o vírus que eles vão usar para fabricar a vacina. Ou seja, agora, a gente que tomou a vacina, se a gente tiver o contato com o vírus, a chance de a gente ficar realmente gripado é bem menor. Muito menor. Olha só. Muito legal. Muito benefício fantástico, né? Aquela paradinha. Aquela paradinha. A gente já volta a falar mais sobre vacina contra a gripe logo depois do intervalo. Os destaques do Band, Cidade Segunda Edição e também Segurança 24 Horas com o Tony Blade. Agora tem um espaço para você mandar beijo, abraço e aperto de mão. Eu sou a Nézia Costa Marconde. Mando um abraço para todos aqueles que estiverem na telinha da Band. Adoro. Nota 10 para a Band.